Música Começando agora pra você o Informe 13. A cada 20 minutos um novo boletim na programação da Teresópolis TV. Oferecimento Piso Show e Restaurante Selfie Service Zé Badini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o ConstruCard. Restaurante Selfie Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Ações de combate ao câncer em Teresópolis. A campanha Outubro Rosa será aberta no dia 30 de setembro com a sexta caminhada de combate ao câncer. Já no dia 27 de outubro, uma ação da Prefeitura movimenta o segundo distrito com diversos atendimentos. Em parceria com o Grupo Divas de Teresópolis, as árvores da Praça Baltazar da Silveira no centro serão decoradas com peças de crochê, homenageando o mês de outubro como um marco de combate ao câncer. Fórum de Segurança Pública e Turismo reúne mais de 200 pessoas. Com o Salão de Convenções do Hotel Alpina lotado, o primeiro Fórum de Segurança Pública e Turismo de Teresópolis contou com a presença de autoridades civis e militares, além do trade turístico da região e convidados. Na pauta, o fortalecimento do turismo através da Secretaria Pública. O evento foi realizado em parceria pela Prefeitura e o 30º Batalhão de Polícia Militar. Curso gratuito de Bike Indoor e Ginástica Localizada Teresópolis vai receber o curso de montagem de aula Bike Indoor e Ginástica Localizada no próximo dia 29 de setembro. A capacitação é gratuita e realizada pelo Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região. A aula acontecerá no Clube Comari, das 9 da manhã às 4 da tarde. O curso será administrado pelo professor Felipe Goulart, mestre em Comunicação Esportiva e diretor da Start Fitness Consultoria. As inscrições podem ser feitas no site CREFIR. Cultura, debate e criação de espaço para os artesãos. O Teatro Municipal recebeu vários interessados para a reunião setorial realizada pela Secretaria Municipal de Cultura com artesãos da cidade. Dois temas tomaram conta dos debates. A criação da Casa do Artesão e a realização de feiras temáticas, aproveitando datas comemorativas como o Natal. A Secretaria de Cultura continua cadastrando artesãos com atendimento de segunda a sexta-feira, a partir de uma da tarde, no terceiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, 675, Navárdia. Esse foi o Informe 13. A cada 20 minutos, um novo boletim na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento Piso Show e Restaurante Self-Service Zé Badini. Na Piso Show, você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o ConstruCard. Restaurante Self-Service Zé Badini. O melhor da comida caseira no centro da cidade.